Estamos de volta com o Feito em Casa, a face luminosa do Piauí, na nossa TV Estade Verde. Minhas irmãs, meus irmãos, quem convida é o violão, quem manda nesse quadro é o Josué Costa. Quem é o convidado de hoje, meu querido? Vamos ter o prazer em receber um grande cantor, compositor, querido amigo, figura super talentosa, Zé Quaresma. Zé Quaresma, vamos começar tocando depois da gente pro Zé. Simbora! É como se a gente não soubesse Pra que lado foi a vida Porque é tanta solidão E não é a dor que me entristece É não ter uma saída Nem medida na paixão Foi o amor se foi perdido Foi tão distraído Que nem me avisou Nem me avisou Foi o amor se foi calado Tão desesperado Que me machucou É como se a gente pressentisse Tudo que o amor não disse Diz agora Essa paixão E ficou o cheiro pelo ar Ficou o medo de ficar Vazio demais Meu coração Foi o amor se foi perdido Foi tão distraído Que nem me avisou Nem me avisou Foi o amor se foi calado Tão desesperado Que me maltratou O amor se foi calado Foi, o amor se foi calado Tão desesperado Que nem me avisou Nem me avisou Foi, o amor se foi ferido Foi tão distraído Que me maltratou Fim 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 Fim